Música Então é com muita satisfação que a gente inaugura hoje mais uma loja aqui no município de Missal Eu não chamaria de inauguração, e sim de reinauguração Esse ponto de farmácia está estabelecido aqui desde 1989 Então já é um ponto de estar aqui a mais de 30 anos O que a gente faz é trazer uma bandeira, uma bandeira forte Uma bandeira da Rede Cooper Farma para cá Que vai garantir para os clientes, neste ponto também Qualidade no atendimento, preços baixos e qualidade nos produtos Então o nosso compromisso com a população de Missal, região É um atendimento de qualidade, preço bom Para poder, dessa forma, satisfazer o cliente Essa loja também é o recurso da farmácia popular Aqui em Missal, na nossa loja Cooper Farma, a gente sentiu essa dificuldade E atender o cliente no programa farmácia popular Então agora também estamos aqui para atender o cliente na farmácia popular Deixa aqui os meus agradecimentos aos nossos clientes, aos nossos colaboradores E dizer que estamos aqui sempre inovando para melhor atender Eu compro nessa farmácia aqui porque é tudo mais barato O atendimento é nota 10 Eles são para mim como se fosse a minha família Que bem que eu sou recebida Todo mundo é bem recebido Os remédios são muito mais baratos E vale a pena vir aqui Queremos parabenizar a família Conceição Por esse novo investimento que estão fazendo aqui no nosso município de Missal É mais uma opção na farmácia Que o nosso povo aqui do nosso município tem Nós parabéns pelos investimentos E com certeza é uma família que acredita no nosso município de Missal E merece os nossos aplausos Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri